Esse problema do imóvel rural 3D era muito maior nos últimos anos, principalmente antes do georeferenciamento. Então, nós não tínhamos clareza de todos os cadastros que o nosso proprietário rural precisava. Então, a gente começou a discutir sobre isso e a gente começou a trazer esses conceitos. Então, mesmo assim, alguns anos atrás era pior e até hoje é uma confusão. Até hoje, muitos proprietários rurais não sabem quais cadastros precisam. Na verdade, até nós profissionais, hoje que trabalhamos na área, não sabemos todos os cadastros que o nosso cliente precisa. Para você ver o nível de confusão. E, na verdade, a GNS Agiaria, quando trouxe essa reflexão, quando começou a discutir sobre isso, a gente se deparou com toda essa confusão e a gente queria representar esse conceito de uma forma clara que o nosso cliente entendesse. Então, foi por isso aí que a gente trouxe esse nome do imóvel rural 3D. E a gente usa na nossa argumentação, no fechamento de nossas propostas também, tá bom? Então, pessoal, hoje não está claro. Realmente, os nossos clientes ainda precisam entender. E cabe a nós educarmos a eles e falarmos o que eles precisam para ter uma regularização plena.